Ô Starlão, aquela colheita tá rendendo demais, cara. A minha máquina já passou de 500% lá, ô Starlão. Ô louco, mano. Que coisa boa. Dinheiro pra nós, mano. E aí, cadê o Renan? É. O Renan, cadê o Renan mesmo? Ai, tô aqui com a minha... a minha máquina do tempo aqui, homem. Porque tá devendo chuva aqui, ó. Sem tá chovendo. Ô Starl, a máquina do Renan fica mexendo no limpador de vidro sem motivo. Tipo, tá nublado, nem tá chovendo ainda. E ela fica pra lá e pra cá, velho. É muito louco. Caraca, mano. Ô Fabinho, você pode fazer um favor pra mim, mano? Posso? Fala aí. Tipo, eu preciso pegar a bazuca ali com esse trator. Eu nem sei se eu vou aguentar puxar, mas eu queria testar. Só que pra isso, cara, eu precisava tirar aquela grade, mano. Você não fazeria boa pra nós? Ah, tá. Deixa eu só ver o que a gente pegar. Deixa eu pegar um trator menorzinho. Eu acho que o Valtrinha aqui do Renan mesmo. Isso, boa. Tá. E aí, Renan? Vai chover ou não vai, Renan? Ah, a minha máquina é pra marcar no temporal aqui, ó. Já podemos colher essa colheita, então, logo, logo, apesar. Porque colher o plantio não tem jeito, né? Mas tá bom. Que vai chover. É a marcar no temporal. Essa é boa. Ah, parece que vai marcar no temporal. Pra limpar vidro, não desliga mais, ó. Rapaz, dá até opção do IC control, ó. Você consegue mexer o volante dela. Você consegue mexer o painel ali, ó. Pra ver tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Aí tem uma limpa vidro. Aí, o que que acontece, ó? Não para. É igual a Zé eu falei, Fabinho. De nada. Oi, Stalyn. É igual a Zé eu falei. Além da máquina estar prevenindo o tempo, vai chover porque o Renan também pegou de onde ir, cara. A colheitadeira. Vai. Mano, olha de coincidência. A hora tá 14 e 14 no jogo. É sinal de sorte, velho. Eita, coisa boa. Olha o conjunto incrível que ficou, mano. Deixa eu ver. Ah, ficou massa. Bandeirante. Deixa eu só guardar de volta essa grade aqui, Stalyn. Ah, ficou massa aí da bandeirante? Realmente, Fabinho. Top. Viu o que você falou? Aham. Ficou massa aí da bandeirante. Ficou massa aí da bandeirante. Só que deu pra parecer. Ficou massa aí da bandeirante. Ficou nice o conjunto dos meninos. Beleza. É barricorte. Barricorte entrando dentro da árvore aqui. Nunca nem vi. Tá, o Stalyn vai levando pra lá a bazuca, então. E eu logo já vou voltar a colher. Só vou guardar esse Valtra aqui do Renan. Que na real... Não, na real ele não é do Renan ainda. Ele é da concessionária, né? Nem é do Renan ainda esse aqui. Não, não é do Renan ainda. Por enquanto ela é meu, né? Quem sabe a gente não compre, né? Ele é do seu Juvenaldo, né, Renan? Que ele chama? É. O seu Juvenaldo que ligou pra ele. Céu. Eita, nóis. E aí, vambora. Vou te falar a verdade, homem. Eu vou picar bala nesse limpador de vidro. Isso aqui tá me dando agonia, velho. Vou te contar uma coisa, mas não vou te falar nada, hein. Verdade. Tão vendo aqui tá a minha macizona? Quase não vou falar nada. Vou te contar, mas não vou te falar nada. Tá enchendo aqui também, mano. Ah, se vocês quiserem pegar a bazuca já, mano, eu vou deixar pra vocês, tá ligado? Aqui, por enquanto, tá em 50. Eu acho que ainda vai mais um pedaço aqui com essa máquina aqui. Pô, agora que eu vi, ela abriu a tampa do lado. Como é que você acha isso? Acho que é no mouse, né, não? Não é. A gente ouvi, galera. Ela tinha aberto a tampa do motor, mano. Do nada. Tava com a tampinha aberta, então. Onde que tá, rapazada? Tá perto da minha máquina, tá perto da minha máquina. Tá no Massa Inferno. O Staly já botou lá do lado lá. E Staly, assim, cara, a gente tá agora, já comentando há dias que estamos saindo. Saindo aí desse nosso dinheiro que a gente tá recuperando. E vocês têm, assim, algum futuro projeto pra essa fazenda? Que vocês têm, assim, em mente pra fazer aí algum investimento, algo do tipo, mano? Projeto tem demais, né, Renan? Tá louco? Tem bastante, mas tá faltando dinheiro, né, Fabi? Que é o mais importante, cara. O mais principal de tudo. Eu ia comentar. Se a gente começou essa série aqui, rapaziada, no hard, então pra desenvolver ela não é assim tão simples igual muitas pessoas pensam que é. Porque a gente começa basicamente sem nada e tem que, às vezes, deixar de comprar o maquinário que você precisa. Pra quê? Pra não fazer dívida, né, mano? Tem isso também. Verdade. Ó, eu não sei se vocês concordam comigo. Renan, eu acho que ele vai concordar porque tá fedindo faz muito tempo. Mas o principal investimento daqui, apesar, tem que ser um caminhão, mano. Um caminhão, uma carreta, um bitrem, não sei, genérico, tá ligado? Cara, aquele fenêmen, Renan, eu não sei vocês, mas ele me estressa pra vender grão e pular, velho. De um jeito, mano. Meu amigo do céu, você nem me fale. Nem me fale nele, não. Ele é um caminhão bom pra quem vai começar e tal, mas, mano, nossa fazenda... Ela tá uma fazenda evoluída com vários campos, rapaziada. Só que tem aquela questão. Precisa evoluir mais porque os campos já estão grandes pro maquinário que a gente tem. Que, na verdade, a gente tinha, né? Exato. Isso. E outra coisa, Stalin, os nossos campos aqui, se a gente for ver... Não o campo, mas sim o relevo do mapa em si. É muita subida. A gente sempre vai com alguma carga e tem que ficar engatando correntão no trator, no caminhão. E não é sempre que a gente tá disponível pra fazer isso, sabe? Às vezes apura, velho, e aí lasca tudo o serviço, mano. Verdade. Então fica a dica aí, rapaziada. Logo, logo vai ter novos investimentos. Vocês já teram uma noção, mais ou menos, do que vai vir pra fazendo, mano. Então não perde, não, seu Jaguará, que logo, logo vai ter coisa nova aí. Vai ter que trocar. Qual caminhão, rapaziada? Fenemê não vai ganhar nem 10 mil nele, pesada. Vai ser pouquíssimo que ela vai ganhar nele. Fenemê, tanto a minha colheitadeira também, que já tá pequena. Todo mundo trocou menos eu ainda e tamo sem dinheiro. Traduzindo, rapaziada. Tamo lascado e com força, tá? Ó, então o próximo investimento, vamos fazer o seguinte. Já que o Renan tá precisando fazer uma... É, na verdade, ele só logou, né? Mas aí fica a escolha dele, rapaziada. Ou ele pega uma colheitadeira nova ou um caminhão novo, mano. Comente aí embaixo o que vocês acham que o Renanzinho deveria fazer, velho. É. Eles iria pra zero? Mano, posso dar a minha opinião? Minha, minha, tipo... Não, não pode, não. É que eu acho... Eu acho que o Renan deveria pegar... Caminhão, velho. Agora ele aprendeu. O Fabinho sabe que nós é brincão, mano. Brincão, brincalhão. Mas eu ainda acho que o caminhão ia ser melhor, por enquanto a gente tá com uma máquina alugada. Eu concordo. Porque vender grão com aquele fenêmen, eu não quero nem pensar que logo a bazuca tá cheia aqui. Eu também concordo. Ó, rapaziada, quem acha que o Renan deveria comprar o caminhão? Hashtag caminhão. E acha que o Renan deveria comprar a máquina? Hashtag mamáquina. Opa, máquina. Máquina, mamáquina. Mas eu ainda acho que é caminhão. Assim, eu tô de olho na máquina porque faz muito tempo que eu tenho a tecer. Mas eu vou pensar no caso de vocês, mano. Eu quero saber da galeria também, deixa aqui embaixo nos comentários. O que você acha, rapaziada? Dê a opinião de vocês aí embaixo. Comprou uma... Ô, Staley, eu não adaziei. Staley, acabei de pegar. Beleza. Fazendo aquela... Aquele que é o tamanho do meu amiguinho. Ó, tá precisando descarregar a minha colheita dela lá, mano. Tá cheio. Tá trazendo no serviço aí, Fabinho. Essa é essa. Essa é essa. Essa aqui eu tava fazendo, que eu peguei pra testar. Ela é muito linda, mano. Essa aqui, né? Tá adivinhando temporal, mano. Isso me deixou muito chateado, véi. Cara... É que, mano, eu tenho um toque com isso. Não sei vocês. Mas eu, quando eu vejo, acho que o negócio se mexia pra lá e pra cá, véi. É essa, mano. Tipo, cara, eu fico... Sabe por que eu fico impressionado, galera? O Fabinho, eu acho que ele tem um botãozinho automático do Ligo Jiroleg, tá ligado? Mano, aonde que ele passa, tem luzinha piscando, véi. Eu fico encabulado, mano. Quando encheu a colheitadeira. Eu tava achando uns 95, eu sinalizei. O trator também tava. Só que, tipo, aonde que ele passa, o Jiroleg vai ficar ligado, Fabinho. Não adianta, mano. Não adianta nem ligar, véi. É automático dele. Não, mas a máquina tava enchendo, aí eu liguei o Jiroleg. Qual é o do trator? Oi? O do trator. Qual deles? Desse aqui que eu tava. Não sei, esse aí eu acho que eu liguei pra andar. É automático, não adianta. O do Fabinho é muito automático, galera. Cara, eu vou até andar na câmera de fora aqui, galera. Porque tá me dando com isso, esse negócio de separar a brisa aqui, mano. Mano, eu acho que a gente deveria enviar o Jiroleg pro Fabinho. Mano, o pior é que agora o Fabinho 22 tem, ó. Eu vou ligar o Jiroleg aqui também, Fabinho. Fazer parte com você hoje, ó. Se eu tivesse o Jiroleg, eu ia deixar de fundo nos vídeos, mano. Pessoal do céu, vai isso aí. Eu vou deixar o FNM, rapaziada. É. Eu tô alegre, na vida real dele, ele está ali. Ah, eu não ia pensar duas vezes se eu tivesse o Jiroleg, mano. Eu ia colocar lá e pressão. Eu não ia pensar duas vezes. Imagina o pisca-pisca atrás dele, rapaziada, no cenário dele. É. Vou botar piscando bem na cara dele, tá ligado? Dá reflexo na testa. Pena que a fita de LED que eu tenho ali na prateleira não tem a cor laranja. Eu ia deixar piscando laranja embaixo se tivesse. Não, mas você já imaginou, Renan, o Jiroleg dando reflexo na testa dele? Eu ia brilhar, filho. Falou que apareceu um holofote, homem. Holofote? Aí ia ficar melhor pra galera anunciar. O que vocês acham? Verdade, porque ele é buzucano, homem. Renan, será que o Fabinho aceita o contrato de eu anunciar a minha mecânica lá na testa dele? Thomas? É, a mecânica é do Thomas. Tá descarregando agora. Eu tava precisando, mano. Inclusive, Renan, eu tô conseguindo. Levanta ela pra nós. Cara, a gente vai se lascar muito pra vender aquilo lá. Nós temos que vender esse FNM logo, velho. Olha isso aqui, mano. Galera, eu vou passar a cal pra vocês, manos. A gente tá descarregando aqui agora e é muito provável que o FNM vai encher. A gente já vai com o FNM pra venda e vai voltar ou com o caminhão ou com a coletadeira. Então, não perde. Vamos deixar o suspense, vamos deixar o suspense. A galerinha vai saber que a gente vai comprar de um jeito ou do outro. Mas não é 100% de certeza. Beleza? Beleza. Eu vou descarregar quem tá mais perto. Minha coletadeira tá parada aqui, ó. Embaixo aqui. Rapaziada, o que acontece? Ela tem o... Tipo assim, tem como mudar o granel dela pra maior. Só que eu peguei colominha pra ficar mais bem. Só que ela tem 10 mil e pouca de capacidade só. Acho que eu tô enchendo muito rápido, mano. Daí o trigo rende, né? O campo não é tratou muito bem também. Exatamente. Tá rendendo muito também o trigo, rapaziada. Não, chega na minha coletadeira pra você descarregar pra mim. Aí você já pega a bazuca e já vale descarregar você, tá ligado? Eu tô em 79 já aqui. Já vai encher logo. Já tá nos 80. Brando nos 80. Que nem eu falei, rapaziada. O do Star está com 12.350 de capacidade. Ou seja, tem 2 mil litros a mais do que a STS que eu peguei. A essa, na verdade. Olha lá, o Star está vindo lá atrás com a bazuca, olha lá. É bruxo, rapaziada. Tô metendo, tô metendo. Tô check-arm que já eu chego aí atrás de você. Pera aí. Tô meio estranho, velho. Tô meio estranho. Ah, para de maldade no coração aí. Aí, ó. Agora tu já pode entrar nele. Acabou de descarregar, você já vai na tua. Eu vou lá na minha. Minha já vai encher também. Já vou sinalizar com o Girolag. Caraca, mano. Tá rendendo muito, velho. Sim, mano. Tô impressionado tanto que tá rendendo os trigos, rapaziada. Uou. Falando em render, a minha máquina, ela era vermelha. Ah. Ela era vermelha. Tá pura lama, parece, velho. Tá horrível de sujo. Galera, é uma lama Ferguson. Vou falar uma coisa, rapidão. Hã? No armazinho para isso, eu tô pagando 1.341 pelo trigo. Boa. Muito bom. Enchei a minha. Mano, tá um preço ótimo, rapaziada. Sim, daqui a pouco a gente já vai vender, pô. É o que eu falei, a gente já vai entregar o trigo com o Fenemy e já vai voltar com a próxima aquisição. Bom demais. Os homens podem descarregar aqui? Renata aí. Vamos, não. Eu tô indo aí com a bazuca, vou descarregar a minha, porque primeiro o fainho que tá perto. Aí eu já vou aí, tá? Aguenta a mão aí. Aí, ó. Já veio o homem das caras erguidas. Pode descarregar ele pra mim, fã? Entra ali dentro de um diorifo, por favor. Não posso, posso? Ô, rapaziada. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje, mano. Eu vou me despedir primeiro que vocês, que eu tenho uns trem pra fazer. Então é isso, galera. Valeu pela companhia e até depois. Já na conversa. Alô. Valeu. Valeu.